. Então, vai! Chaco, tio, seis, sete, nove e dez. Mais uma na pressão. Maravilha, meu bom! Maravilha! 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 Mete a forrada! Pará! Tá brava! Tá bom, Patrícia. Tá treinando bem demais, cara! 5 6 7 8 11 8 10 10 11 14 11 11 12 14 15 15 15 120 5, 6, 7, 8. Bola parada! Nove. Dez. Onze. Doze. Vinte. Três. Mais. Nove. A fortuna, minha amiga! Uma. Agora. Uma. 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 Uma.